A ex-vereadora Rosa da Fonseca, também do movimento Crítica Radical, fala-se muito que o país está com a inflação batendo a porta novamente. Isso é mais uma crise do capitalismo que vocês combatem? É a confirmação do que nós, do Crítica Radical, temos dito há quase 20 anos, que essa crise estava se configurando, que ela vinha de forma diferente das outras, não é mais uma crise do capitalismo, é a crise do colapso da fronteira histórica, do limite do capitalismo, exatamente em função da microeletrônica, que no mundo todo vem eliminando o trabalho vivo, que é a substância do capital. O capital foi para o mercado financeiro com a ideia de que dinheiro ia gerar dinheiro sem precisar passar pelo trabalho, isso não existe. Então foi se formando essa grande bolha financeira que papocou em 2008 e que vem trazendo, ampliando essa crise para o mundo todo e os governos não querem encarar o desafio de superar a lógica e ficam sacrificando a humanidade, as pessoas humanas, o planeta, o serviço público, tudo para poder tentar manter esse sistema que não tem mais como se manter. E essa ida qual é, então? É exatamente a ideia da emancipação humana, ou seja, construirmos um novo movimento social que tenha como objetivo a ruptura com essa lógica assassina, destrutiva e autodestrutiva do alto movimento do dinheiro e realmente inaugurarmos uma nova era para a humanidade e o planeta utilizando essa tecnologia, não para excluir as pessoas, mas para produzir os bens necessários, eliminando a dissociação sexual e de uma forma coletiva, consciente, equilibrada, pensarmos, planejarmos o que produzir, como produzir, como garantir a distribuição desses bens, independente do dinheiro. Portanto, é eliminarmos a mediação do dinheiro sobre as nossas vidas. É uma utopia, não, Rolio? Já que o movimento crítico-radical, inclusive em vários países, existe esse tipo de movimento, são minorias, não é vocês, não é? Bom, do ponto de vista do pensamento, nós já temos esse pensamento em vários países, do ponto de vista do movimento, nós aqui do Ceará estamos impulsionando essa proposta de construir esse movimento e achamos que essa questão da utopia depende do significado dela, não é? Se você pensa a utopia como algo irrealizável, utopia é você querer continuar vivendo nessa lógica que está destruindo a humanidade e o planeta. Se você pensa a utopia como um projeto que é uma referência para você avançar na construção de algo novo, então a emancipação humana é uma utopia realizável.